E aí Vamos Aqui Bergen está o que? A gente estava 68 né Subiu pra 60 O que não é ruim né Qualidade, qualidade Tá bom, tá bom E Arthur tem blaze? Hoje tem, hoje tem, hoje tem Não ativa todos Milagre isso né Fala Israel DC Como é que tá mano? Geral já deixou o like Kudos Na transmissão Em La Transmission O Nadas Caraca, todos os Os golem de eles estão com o Fênix Seu louco Jogou bem ele Não posso negar né Ele não tem espírito de gelo Será? De cura? Ou tem? O maluco deu um Barbaro de ele Já correu dando uma flecha Na mesma hora Fim, que nem saber Aqui uma ativação Não seria uma ideia não hein Mano Só não sei se ele vai permitir isso né Nunca tentei ativar a torre com o Dragão Elétrico puxando pro meio com o Tornado Aí eu viajei também Opa Que isso Coletou na hora Opa Tá acontecendo Protege né Miniskirts Rock Got a saw Like Bo All the pretty Ladies lined up Run Bro Driving me crazy I just wanna take them home Got it on lock Yeah You can call me pro Party's on the blocks Make sure the girls know Now it's getting hot I'm not up in here Oh no Think Nelly had it right Better take up all your clothes Future's looking bright Now I'm finally in the zone Three years of my life I committed to the growth Soldier boy Tell them number one ringtone I'm the reason people texting Cause they blowing up your phone I don't think I do it good No I think I do it great They would do it if they could They can't do it so they hate Everybody wanna look But nobody wanna play Stealing eyes like Yeah I don't wanna put it on straight I don't do it by the book No I do my own thing That's why every single hook Got them singing like me And I ain't in any rush Cause I'm finally getting paid Don't believe in any luck I believe I'm self-made Yeah Don't believe in any luck I believe I'm self-made Yeah I believe in any luck I think there's a high school You can have a high school . You can have ano destone You can have a high school A high school You can have... Real's that high school You can have eso jemand be artificial You can have faith Don't believe in any luck I believe in any luck The bass Se inscreva no canal Vamos lá, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu acho que a única chance que eu tenho de ganhar isso aqui é ignorar e tentar atacar Não, aí é foda, ignorar bandida também não dá Minha única chance possivelmente vai ser agora Defendendo o máximo isso ali Ainda assim é muito difícil Essa match aqui é muito difícil Mas eu consigo um bom dano que eu não tava esperando dar tanto dano assim não Vamos ver Será que ele dá bandida? Eu até pensei em jogar um tronco ali também De predict Mais um, mais um, mais um Boa, voltei pro jogo, hein, mano Tá fazendo live todo dia no YouTube? Não, tô fazendo segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Essa match é uma das match que eu mais perco atualmente Príncipe Hum, deu mega Ô, louco Tá bom Se eu não perder a torre tá lindo Beleza Caralho, que defesa, mano Só preciso de mais uma defesa dessa Vamos, clã Vamos, clã Uff Essa match é muito difícil de ganhar Eu ganhei quando eu ignorei aquela hora lá, mano Deu bom, deu bom, deu bom Tipo, dois jogadores de futebol aleatoriamente Que você pode gostar dos dois Independente, né Agora, um time de futebol ao qual você torce É diferente É a mesma coisa, você tem que escolher DC ou Marvel Mano, eu, nada, tem um dos dois Quando tiver filme da DC que eu quiser ver Eu vou no UC e me vejo Posso achar um ruim, outro bom Da Marvel é a mesma coisa Posso achar um filme da Marvel bom, outro ruim Esse mundo de polaridade Que te obrigam a viver Eu não faço parte não Qual a porcentagem dessa match? Aquela ali Se eu não me engano Bota aí uns 70% Basicamente Que que é isso? Pra mim, no caso Não é um 70% A torre não tá refletindo Mano, nenhum momento refletiu absolutamente nada O que que foi isso? O cara só gastou um trilhão de elixir pra nada Até que ele deu esse último dano foi bom, né Pior que esse monge acaba com essa match A favor dele, mano Esse que quebra Olha o que o outro escreveu, que louco Vocês são muito é doido, isso sim Você não tem 5 de elixir tão rápido Não, pior que ele teve Isso é Kimi Kevin Isso é Kimi Kevin Yeah, they say that she's a last Yeah, the whispers of the france Say she has a reputation Don't believe it till I see it So I want a demonstration And I've always learned it better With a hands-on education So I need a private session If you get what I am saying And they say that she's not easy No, she's really complicated But that only makes it better And it's got me so fixated And I'm not the type to wait around I've never hesitated But she's got me captivated So the game I'm gonna play, yeah É, jogo difícil pra cacete Esse daqui, mano Aí ele vacilou um pouco Ai, não, não Pega não, pega não Pega não Ai, eu que vacilei, mano Jogou bem Será que ele dá uma fire? I heard you look good In a sundress I heard you look good When you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boyfriends I heard they didn't treat you right I heard you're hated By your girlfriends Cause all the guys want you to deny Yeah They say she's too hot They say she's too cold Where she came from Nobody really knows They say she looks young They say she acts old From everything I've heard She gets out of control And all the boys say She was sent from the heavens But I'm not too sure That this girl is a blessing She's got the devil's eyes And they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind Like a bad obsession Got bad intentions We got a body like a ghost She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a ghost She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me Bora Ufff Gastou outro alistinho 4 Perfeito Mas é esse o caminho Se eu quiser fazer alguma coisa Porque fora isso É só ficar adiando E perder E perder no final Igual sempre Ali eu tento fazer algo Impossível Mas assim Eu sei fazer conta Obviamente, né? Óbvio Mano O maluco começou dando mineiro Com No meio ali Tentando predict, mano Às vezes dá certo Quando alguém Defende com um tornado Assim de cara Você adiciona o salato? Bom, sou Sou adiciona o salato Mano Vou fazer uma loucura aqui Ele só quis deixar a bomba ali pra nada, né? Gasta mais elixir, vai Beleza Sei não se ele vai ter Cara, eu acho que ele vai dar Acho que é mineiro aqui na X-Bista, hein? Pô, não precisava de arqueiras Mais mineiro Essa mente é complicada, mas Não, não precisava de arqueiras O que é isso? 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 Beleza Isso aqui vai ser muito difícil Essa é uma match, mano O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é?